Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, vamos de notícias do Atlético, mas antes se inscreva e deixe seu like. Atlético Mineiro segue ativo no mercado, e Turco Mohamed pode ganhar reforço europeu para a temporada 2022. O Atlético Mineiro volta a campo no próximo domingo, para encarar o arquirrival Cruzeiro, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Com o mesmo número de pontos, as equipes se enfrentam no Mineirão, em clássico valendo a liderança da competição estadual. O Atlético Mineiro bateu o pouso alegre na noite deste sábado, por 3 a 2 e assumiu a liderança do Campeonato Mineiro. O clube chegou aos 19 pontos, pelo saldo de gols, deixou o rival Cruzeiro para trás. Sacha marcou duas vezes, mas quem decidiu o confronto e sacramentou a vitória atleticana foi o estreante Fábio Gomes. O centroavante entrou no segundo tempo, e marcou o último gol da partida, tirando 2 a 2 do placar, e sacramentado o resultado positivo. Fábio foi um dos três reforços adquiridos pelo Galo, para a temporada 2022. A Mendele também chegaram o atacante Ademir, contratado junto ao América Mineiro, e o zagueiro Diego Godin. Com três Copas do Mundo no currículo, e vasta experiência no futebol europeu, Godin foi escolhido para preencher a lacuna deixada por Júnior Alonso. Zagueiro paraguaio que se destacou pela equipe mineira em 2021, e foi comprado pelo Krasnodar, da Rússia. E de acordo com o jornalista Ekrem Konur, especializado no mercado internacional de transferências, o Atlético segue se movimentando, e entrou na disputa por um jogador português. Trata-se do lateral-direito Aurélio Buta, que atualmente defende as cores do Antuérpia, da Bélgica. Segundo Konur, o contrato do atleta com a agremiação belga se encerra no dia 30 de junho, em 2022. O Atlético Mineiro volta a campo no próximo domingo, para encarar o arquirrival Cruzeiro, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Com o mesmo número de pontos, as equipes se enfrentam no Mineirão, em clássico valendo a liderança da competição estadual. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, um abraço!